Ex-jornalista da Folha é condenado por fake news contra Luciano Hang. Olá, eu sou Tamiris Andrade e este é o nosso E-Notícia, com os principais fatos desta quarta-feira. Baixe nosso aplicativo disponível na Apple Store e no Google Play e receba as melhores notícias do dia. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o jornalista Luiz Nassip ao pagamento de 20 mil reais ao empresário Luciano Hang. Nassip já foi colunista e membro do Conselho Editorial da Folha de São Paulo. A decisão determina a indenização por danos morais devido a uma matéria falsa que liga Hang a terrorismo eleitoral. A publicação foi feita pelo jornalista no site GGN em outubro de 2018. Na ocasião, Nassip disse, entre outras invenções, que Luciano era sonegador e que ameaçava funcionários. De acordo com a assessoria de imprensa do empresário Luciano Hang, os recursos da indenização serão doados à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro declarou que no dia 7 de setembro estará onde o povo estiver. A data em que se comemora a independência do Brasil foi escolhida por apoiadores do presidente para a realização de uma manifestação em São Paulo. Dessa forma, Bolsonaro sugeriu que comparecerá ao ato. A principal reivindicação da manifestação será a aprovação do voto impresso auditável. A proposta foi rejeitada pela Câmara dos Deputados, mas ainda é falta da agenda dos apoiadores do presidente. O Twitter se tornou alvo de críticas por manter no ar páginas ligadas ao Talibã, grupo terrorista que está dominando o Afeganistão mediante violência e medo. Vale lembrar que em janeiro a rede social baniu em definitivo o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Isso porque Trump defendeu manifestações políticas que culminaram na invasão ao Capitólio. Perfis ligados ao Talibã, alguns com milhares de seguidores continuam usando o Twitter para disseminar ideais radicais e atualizar sobre o avanço do grupo no Afeganistão. Questionado, o Twitter se limitou a dizer que a plataforma não tolera discursos de ódio. A polícia do Rio Grande do Sul prendeu uma mulher de 28 anos por suspeita de dopar e torturar o filho de 6 anos. O caso aconteceu na cidade de Canoas. A informação foi dada pelo portal UOL. De acordo com a polícia civil, a mulher chegava a amarrar a criança na cama e castigá-la usando fogo. O namorado da suspeita, de 24 anos, também foi preso. A polícia chegou aos dois após um alerta do Conselho Tutelar. Em uma conversa entre o casal obtida pela polícia, a mulher revelou que quase havia matado o filho. As investigações apontaram que o menino era submetido à tortura há pelo menos três meses. Esses foram os destaques do Plano News. Continue nos acompanhando e até amanhã. Obrigado.